Olá meus amigos, bom dia! Meu nome é Karine, desde já deixa aí o seu joinha, se inscreva no meu canal. Quem quiser participar do meu grupo do Facebook, Flores e Folhagem, é só enviar a solicitação pra lá. Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer a polinização da flor de maio. Então, primeiro eu vou explicar pra vocês que essa parte aqui, ó, da flor de maio, é a parte masculina. Essa é a parte masculina. A parte feminina é essa aqui, ó. E a planta que iremos polinizar será essa aqui, ó, gente. Essa laranja. Tem uma única florzinha que é aberta. Essa aqui tá muito bonita. Linda. Então, vamos começar. Para polinizar, nós vamos usar um cotonete. Então, vamos passar o cotonete na parte masculina da planta. Pegar bastante pólen. É muito difícil, gente, gravar com a mão só. Eu vou chamar meu esposo pra vir me ajudar. Então, agora eu vou passar aqui na parte feminina. Prontinho, galera. Agora é só aguardar. Essas duas aqui, ó, já foram polinizadas. Logo, essa parte aqui da flor aqui, ela vai murchar. E essa parte aqui vai ficar bem gordinha com a semente. Aí, depois é só colher e fazer o replante. Então, é isso, galera. Deixa aí o seu joinha. Se inscreva. Tchau, tchau, tchau.